Luciano Brancador, só pra eu aqui do lado, Luciano Brancador, pra quem não conhece, esse cara aqui, ele é um correspondente nosso colaborador lá da região do Vale, do Litoral Sul, do Litoral Sul, Caporã, Pitimbu, sempre quando tem notícias lá, ele manda pra cá, para a Dayana, para a produção e a gente quer agradecer e desejar você um 2024 abençoado, viu meu irmão? E quem sabe, com a força de Deus e tudo dando certo, um dia você pode até estar aqui com a gente também, hein? Deus é maravilhoso, né? Parabéns pelo trabalho, viu? Um abraço pessoal de Caporã, Pitimbu, Aleandra, toda aquela região do Litoral Sul, informações é com Luciano Brancador, o cabra que não gosta de bronca. Nós vamos agora falar sobre o turismo aqui na Paraíba, a expectativa positiva para o setor, o repórter Washington Luiz conversou com o Ferdinando Lucena, superintendente da PMETRO, aqui na tela. Olá Samuco, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa tem dado uma importância fundamental ao turismo. O que a gente percebe é que neste final de ano, na passagem de 23 para 24, o estado e a prefeitura estão comemorando a lotação dos hotéis e a infraestrutura que foi dada na área de segurança e também de atrações. Todo esse resultado que nós estamos vendo aqui na orla marítima, nos nossos atrativos, é fruto de um trabalho compartilhado entre o governo do estado, por meio da sua estrutura de turismo, SET e de PBTU, com a prefeitura de João Pessoa e de forma muito especial com a secretaria de turismo. A prefeitura de João Pessoa é uma dessas parceiras que nós temos, de várias que nós temos no interior do estado também, com as outras secretarias, e essas ações e investimentos que foram feitas em 2023, está surtindo efeito agora, nesse momento, e temos certeza que a partir de agora, essas ações serão ainda mais amplificadas, para que a gente possa ter ainda mais resultados em relação ao turismo aqui na nossa capital, que é o portão de entrada aqui do turismo do nosso estado. Muito obrigado. E eu quem agradeço. Então, Xaí, Samuca, o estado e a prefeitura comemoram esse importante feito que é exatamente dar ao turista o que ele mais precisa, que é atenção, segurança e respeito a todos eles. É com você, Samuca. E aí, bacana, olha, realmente, graças a Deus, graças a Deus é bom, isso é bacana, né, turismo aqui, os hotéis lotados, muita gente vendendo seus produtos. Como eu sempre digo, o turismo gera emprego, gera renda, isso é muito legal, graças a Deus, João Pessoa está sendo bem vista. E agora, com esse casamento, a Arapuã-Bande, aí é que está mesmo, cara, a Bande mostrando para o Brasil inteiro, João Pessoa, as belezas de João Pessoa. Olha, pense num salto que a Paraíba dá com esse casamento também da Bande Arapuã, Arapuã-Bande. Isso é um filé, nesse final de ano mesmo a gente viu, né, nos programas, tanto da Atena quanto nos programas de João Pessoa, os programas da Bande, mostrando as belezas de João Pessoa. Isso atrai turistas para cá, e aí, próximo ano é que vai ter mesmo. No São João, olha, a Bande mostrando para o Brasil inteiro, o São João da Paraíba, de Campina Grande, através de Arapuã-Bande, meu irmão, vai ser estouro.